Fala Turbinado, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Pra você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Michel Marques, sou o seu gostor automotivo E hoje eu vou trazer pra vocês, Turbinado, 5 carros de luxo baratos e fáceis de manter Sim, você pode ter luxo, meu amigo, pagando pouco E o último carro dessa lista vai te deixar de queixo caído, meu amigo E pra você não perder nada aqui no canal, porque todos os dias, às 8 horas, tem vídeo novo Aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, cara Não sei se já te falaram, mas é de graça e vai me ajudar demais É uma gorjetinha que você me dá e não custa nada E aproveita e ativa as notificações pra você já saber o vídeo que vem amanhã aqui no canal, às 8 horas, beleza? Mas bora lá, Turbinado, 5 carros de luxo baratos, sim, são baratos Dadas as circunstâncias do mercado automotivo hoje em dia e fáceis de manter, cara Sim, você não vai ter dor de cabeça, são carros bem robustos e que são confiáveis O último carro dessa lista, como eu já falei, cara, é um carro que eu vou falar pra vocês Polêmica à vista, se preparem, mas vem comigo que vocês vão entender a máquina que você pode levar pra sua casa E o primeiro carro dessa lista, Turbinados, é um dos carros que eu mais gosto de todos os tempos, assim, ever É um carro sensacional, cara, BMW 328i GT M Sport, essa aqui é uma 2015, Turbinados Eu tava vendendo um carro desses esses dias por 115 mil reais Cara, de verdade, o que você compra hoje por 115 mil? Aí muitos de vocês vão falar assim, pô, o cara me disse que é carro de luxo barato por 115 mil Mas, cara, pensa no que você compra hoje Quid custando 75 mil, Up custando 70, 80 mil Cara, olha o que você pode levar por 115 mil Uma BMW 328i GT E por que eu trouxe essa versão específica? Primeiro, porque ele é linda demais É um carro maravilhoso Quem olha esse carro aqui nem entende Primeiro que nem entende que carro que é, porque ele é cupê O cara fica pensando, mas que raio de carro é esse? Parece uma 320i, mas não é Tem esse tampão aqui do porta-malas de cupê O cara acha que o carro é uns 200 mil reais mais caro Só porque ele não entende que carro que é, ó A sigla GT de Gran Turismo Ou seja, uma BMW feita pra grandes viagens Tem mais porta-malas Esse carro tem mais porta-malas que X1, pra você ter uma ideia E não é uma SUV, tá? Motorzão 2.0 turbo, de 245 cv Daqui a pouco eu vou falar mais detalhes desse carro pra vocês Angel Eyes da BMW, que são lindos A grade frontal aqui, nessa época, ainda era bem legal Não era aqueles dentes de castor gigantes Que me incomodam um pouco, não vou mentir Interna maravilhosa Tem esse aerofoliozinho aqui que levanta automaticamente Quando você passa de 40, 50 por hora Ele levanta, cara, é muito louco Mas você pode apertar lá o botãozinho lá dentro E ativa também ele E olha que carroceria linda, cara Olha que coisa linda Por que é cupê esse carro? Porque o tampão aqui do porta-malas, o vidro Quando você sobe o porta-malas, o vidro sobe junto Não é igual o carro sedã, que tem aquela divisória, né? O vidro sobe junto Então, isso caracteriza carro cupê E também não tem os aros aqui em volta do vidro do carro É um carro maravilhoso, cara Não tem o que falar Por 115 mil você pode levar E por que que vale a pena? Por que que é fácil de manter? E fácil, repito, tá? Que fique claro Fácil de manter É diferença de barato de manter Tá? E eu vou fazer um adendo aqui pra explicar Barato de manter É um carro que você vai ter Um custo baixíssimo pra comprar Uma pastilha de freio Pra trocar óleo Pra comprar uma pecinha de reposição É barato Agora, nem sempre um carro barato de manter É fácil Porque às vezes você pega um maré Uma bomba da vida Que é um carro que tem um monte de problema crônico Um exemplo Que, teoricamente, é barato de manter Mas é fácil de manter o maré Não é, cara Tem um monte de coisinha pra você se preocupar Aqui não, meu irmão A manutenção é mais cara É Porém, você não vai fazer quase nada nesse carro Sabendo cuidar, meu amigo Não vai te dar dor de cabeça E por que? Porque esse carro tem um motor Consagrado 2.0 turbo Que é um motor N20B20 Um motor que eu cansei de fazer vídeos aqui já Desse canal Falei sobre esse carro Já fiz a apresentação Vou deixar o vídeo aqui em cima Ó A BMW 320IGT 328IGT E tem a 320IGT também Pode procurar aqui depois que vocês vão ver, tá? Olha aqui a apresentação completa desse carro Esse motor tem 245 cavalos de potência Com 35,7 kg de torque Peso potência, na casa, 6 kg por cavalo Câmbio automático de 8 marchas Que é o ZF8HP O câmbio alemão Consagrado Muito confiável De 8 marchas O que ajuda muito no consumo E olha as dimensões desse carro, cara Porta-malas de 520 litros É um porta-malas gigante, cara Tô falando que é maior do que X1 Tem 1595 kg desse carro 0 a 100 na casa dos 6 segundos, meu irmão É uma nave, cara É uma nave E o consumo? 8,5 por litro na cidade, tá? E 14,5 por litro na estrada, cara É um carro só a gasolina Pensa num negócio desse, cara É um monstro Aí você fala Poxa vida, mano Um carro desse tem um consumo assim? Tem, meu amigo Acredite Porque tem um câmbio de 8 marchas Com vários overdrives ali Pra você viajar É bem tranquilo na estrada É um carro que você colocando gasolina boa E aqui vai o grande segredo, tá? Esse carro tem Alguns vazamentos de óleo Que são crônicos Junto no cabeçote Coisinhas simples, tá? Que é, cara É coisa desse motor Mas isso não deprecia Não desabona o carro, tá? É coisa que você resolve É... O especializado da BMW resolve isso Sem problema nenhum E não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Mas o segredo desse carro É colocar gasolina boa Tem condições de colocar? Coloca gasolina Podium Bota as melhores gasolinas Que você consegue nesse carro Porque ela é injeção direta E esquece, meu irmão Você não vai ter dor de cabeça Esse farol aqui é lindo demais Esse Indie Wise, hein, cara? Minha nossa Que coisa linda A nossa motoquinha passou ali Pra variar Ó, eu vou falar pra vocês É de luxo É barato Vamos considerar o preço Dos carros hoje em dia E é fácil de manter E aí se você quiser andar de BMW E pega as 328i GT Por quê? Porque são menos badalada É carro que não passou Na mão de moleque Molecada aí Que gosta de ostentar Vai direto nas 320i Não vai na GT Entendeu? Então é um carro Que vai bugar a cabeça De todo mundo Quando você tiver com desse aqui, meu irmão E onde você chegar Você vai impressionar Vai por mim E o segundo carro Dessa lista, turbinados É uma das maiores surpresas E uma das maiores revelações Do mercado automotivo Nos últimos anos Cara, de verdade Não dá mais pra negar Que esse carro é sensacional E que essa montadora Se renovou Vem comigo pra você ver Qual carro que eu tô falando E eu tô falando Do novo Peugeot 2008 1.0 Turbo Flex Esse aqui O GT Cara 149.990 150 mil reais Você encontra versões aí De entrada active Até por 120 125 mil Essa aqui é a versão Mais topzinha Do .0 Turbo Cara De verdade É na boa Cara Sem clubismo Sem nada Aqui agora Eu vou falar pra vocês Não dá mais pra zoar A Peugeot Cara Não dá Os carros do passado Tem problemas Tem Já tem um monte de vídeo Aqui no canal Que eu falo desses carros Mas cara Não dá mais pra zoar Os carros não tão brincando Não Eles não tão de brincadeira mais Olha que carro lindo Que eles lançaram Cara Por 150 mil Preço de Taos Isso aqui dá um pau Nesses carros aí Que tem Essas SUVs médias Compactas Hoje em dia O 2008 Dá um pau Em todos eles Cara Em design Dá um pau É um carro lindo Olha as horas desse carro Eles mudaram o logo Da Peugeot Que tá bem bonito Parece um símbolo Um escudo Da Porsche Não tô exagerando não Lembra Pelo menos pra mim Lembra Olha a traseira desse carro É maravilhoso Não tenho o que dizer Esse carro É sensacional Meus amigos Infelizmente Pra quem gosta De zoar carro Francês Pode tirar o Peugeot Da sua lista Porque os novos São maravilhosos Olha aqui Que eu falei Não lembra O que vocês acham aí Pelo menos pra mim Eu consigo ver Uma pequena semelhança Os dentes Aquele tigre Dente de sabre Olha essa grade frontal Maravilhoso É um carro lindo 1.0 turbo Carrinho sensacional Versão GT Teto solar panorâmico Não precisa nem dizer Espejouzinho 208 Os dois É 208 2015 2016 Já tinha teto Imagina isso aqui Então Olha isso Tudo em TFT O negócio é sensacional E aí você vai pensar Mas é um Peugeot Não sei Não tem mais essa não Já faz tempo Que a Peugeot Parou de ter Probleminha besta Isso aqui é nave Pode ir sem medo Que não vai ter dor de cabeça Não Motorzinho 1.0 turbo Zero dor de cabeça 130 cavalos de potência 20,4 kg de torque Peso podente Na casa 10 cavalos É um carrinho Até que divertido E o câmbio CVT Não é a L4 Nessas bombas Que você está acostumado Câmbio CVT De sete marchas E aí Quais são as dimensões Desse carro Cara O carro tem 1.300 kg Porta-malas De 374 litros E o consumo Agora é a parte Que eu mais gosto Cara 9 por litro Na cidade No álcool E 10,5 por litro Na estrada No álcool Agora na gasolina Você vai quebrar Olha cara Você vai quebrar Cara se você Falar mal desse carro 12,5 km por litro 12,5 na cidade Na gasolina 14 na estrada Tá bom ou não tá? Um carro desse aqui Cara 1.0 turbo Uma SUV Enfim Pra você que gosta De falar da Peugeot Irmão Muda a piada aí Porque já deu O que tinha que dar já Ah mas eu quero Um carro mais barato Você tá trazendo Um carro de mais De 100 mil reais Pra mim não dá Tem que ser um carrinho De luxo Que seja mais acessível Ali na casa Dos 70 80 mil reais É isso que você quer Meu amigo? É isso que você quer? Então ó Toma Que esse aqui Não tem desculpa Volkswagen Passat Variante 2.0 turbo 2.014 77 mil e 900 E você acha mais barato Se pesquisar com calma Bom É bonito demais Fala o defeito desse carro Aqui cara Não tem Não tem cara Infelizmente Não tem mais Peruas né Não tem mais As station wagons Aqui no Brasil né Uma pena Mas olha que carro lindo Cara Sensacional Motorzão TSI 2.0 turbo Já vou falar do motor Nem precisa dizer né Que o carro é completo Bem equipado É a Volks Mostrando que sabe fazer carro Tapa na cara De quem Fala que a Volks Só faz carro de plástico Eu sou um desses tá Mas quando a Volks Faz um Passat Uma Tiguan R-Line Eles mostram Que sabe fazer carro Eles fazem carro de plástico Pra quem Compra Tem o relodinho aqui ó Pra mostrar que você Dá realeza E não é apenas um Mero plebeu Relodinho analógico Porta-mala gigantesco É lindo demais cara 2.014 Precisa 77.900 Vai dizer que você não tem coragem Esse aqui tá com 81 mil quilômetros Odados cara Carro sensacional E esse motor aqui É um motor muito conhecido Sem novidade tá Motor 2.0 turbo De 211 cavalos De potência É um motor De 28,5 quilogramas Forçamento de torque Peso potente Na casa 7 quilos por cavalo Ou seja Um carro divertido Ando demais É o famoso Motor EA888 Motor tranquilo tá Tem as suas peculiaridades Tem que saber cuidar Mas nada demais cara Câmbio DQ250 DQ250 Banhado a óleo Não é embreagem dupla Seco não tá Que era o DQ200 Aqui você pode sem medo De 6 marchas E porta-malas desse carro Cara Você que tem família grande Igual eu 513 litros Tá bom ou não tá Gigante Peso desse carro 1514 quilos 0 a 100 na casa Dos 7,7 segundos Cara Em menos de 8 segundos Esse carro faz 100 quilômetros por hora Você tá de brincadeira Ah Marco Mas e o consumo Não dá Um carro desse bebe demais Tá preparado pra saber Esse carro faz na cidade 9 por litro 8,5 por litro Vai E na estrada Chega a fazer 12,5 por litro E tem relatos Que faz até 14 por litro Indo na manhã Ali a 100 por hora Que é difícil Num carro desse Porque anda demais Então meu amigo Na casa dos 80 mil reais Olha o que você pode levar Quer exclusividade Quer se sentir único Dirigindo um carro Leva o Volkswagen Passat e Variant E depois vem aqui Me agradece Agora pra você Que quer um tanque de guerra Tecnológico Um tanque de guerra Que é zero dor de cabeça Tá Um tanque de guerra Que é bonito Que entrega tudo Que uma SUV Pode entregar Esse próximo carro aqui Foi feito pra você Cara Porque de verdade Não tem nada melhor Do que isso Nessa faixa de preço Na minha humilde opinião Tem muitos carros bons Mas esse aqui Cara É demais Vem comigo E eu tô falando Da Toyota RAV4 2.5 Híbrida 2019 Por 159 mil Precinho de Taos Também em 2022 Ó galera Eu falo do Taos Assim não é porque Eu não gosto do Taos Não Na verdade Eu não gosto mesmo É Eu acho que é um carro Que nem fede nem cheira Ele tá entre a Tiguan E o T-Cross A Tiguan é uma nave Intocável Não tem o que falar A R lá em 2020 Que era tração Nas quatro Era completa E o T-Cross É um carrinho bom Pro dia a dia Versátil Uma SUV compacta Tá bacana O Taos fica no meio E ele veio pra roubar Espaço de Passat Varent De Passat Da própria Tiguan Mais top As novas não tenho Enfim Eu tenho minhas ressalvas Com esse carro Isso aqui sim Poderia ser considerado Um Corolla Cross Essa porcaria aí Que fizeram Com o nome do Corolla Tivesse antes colocado Num corpo aqui Da Rave Porque aqui sim É um carro Que merece respeito Pena que não tem Um teto panorâmico Né cara Toyota não é De fazer essas coisas Tudo que deixa Mais arrojado o carro Parece que a Toyota Tem medo de colocar Já Peugeot Por exemplo No Meds Force Pra colocar um teto panorâmico Até nos 208 Antigos tinha Híbrido pra você Que curte um carro Aí pra Viagens Pro dia a dia Que é economia Cara Aqui você vai ter O melhor dos dois mundos Tá É o motor 2.5 Aspirado Né Híbrido Né Com 178 cavalos de potência 22,5 kg de torque Um carro que anda bem Tá cara Motor É bem digno Tá E tem uma potência Aqui cara Que é interessante Se você parar Pra pensar Que é um carro híbrido Ele é muito bacana No que ele entrega Não é carro manco Não Eu particularmente Acho bem legal Tá De verdade Ele tem 9 kg por cavalo Na relação peso potência Câmbio CVT de 6 marchas Olha as dimensões 580 litros de porta-malas Cara Pra quem tem família grande É perfeito E tem 1730 kg Olha o consumo desse carro Cara 14,5 kg na cidade Na estrada Chega a fazer 13 por litro Porque aí já usa mais Motor a combustão Acho que talvez O carro mais legal A compra mais segura Desse vídeo Dessa lista É a RAV4 E quem sabe O 2008 Tão preparados Pra polêmica? Tem certeza? Tão preparados Pra ter choro E ranger de dentes Aqui nos comentários? Pois bem Turbinados O carro que eu vou trazer Pra vocês agora É um carro que eu já vendi Vou deixar o vídeo Pra vocês daqui a pouco Pra assistirem A apresentação completa Desse carro Mas É um carro Tão mal falado Mas tão mal falado Eu mesmo já falei mal Mas essa versão Que eu trouxe aqui É um carro É uma versão De um De uma possível Vida muito feliz Com este carro Então vem comigo Pra você entender Sim meus amigos Eu tô falando Além de Rover Range Rover Evoque 2.2 Prestige 4x4 Diesel 2015 Turbinados Por 99 mil reais Cara Olha o preço Desse carro Sim Turbinados Estou trazendo Uma Evoque Ah mas esse cara Tá maluco Esse carro Tem um monte De problema crônico Manutenção É absurda De cara É Mas ó Já expliquei Que tem carro Que tem manutenção Barata Porém Não é fácil De manter Aqui cara A manutenção É cara É Tudo que se for fazer Nesse carro É mais caro Mas essa versão Em específico Ela tem o motor a diesel Que no geral Entendo que eu estou te falando Em jovem gafanhoto No geral A manutenção E a mecânica Dessa versão a diesel É mais confiável Isso aqui tem motor De ranger Cara Daqui a pouco Eu vou falar pra vocês Com mais detalhes Com mais detalhes Configuração desse carro Mas ele tem o motor Duratec Duratorque Da De ranger Então assim É um carro mais Tranquilo De se manter Tem os problemas Com a turbina Tem várias coisinhas Que você pode Enfrentar Comprando um carro desse Mas cara Na boa Por que que eu trouxe? O vídeo de apresentação Que eu fiz desse carro Vou deixar aqui pra vocês Eu vendi um idêntico a esse Só que estava muito mais bonito A interna Toda em branco gelo Carro maravilhoso Por que que eu trouxe esse carro? Porque tem muito brasileiro Tem muita gente Que tem o sonho De comprar esse carro E eu estou mentindo Seja sincero Então se você É um dos que teriam Coragem de comprar esse carro Na minha humilde opinião Pesquisa bem E vai na versão a diesel Porque aqui Você vai ter menos problema E está mais barata A versão a diesel Porque o diesel Está naquela fase Do biodiesel Está numa era De desvalorização Dos carros a diesel Entre aspas Então você vai conseguir comprar Num preço até melhor E essa versão aqui Cara Se for pra você Conseguir ter Menos dor de cabeça Talvez essa seja A versão que você consiga Então assim galera De todos os carros Que eu trouxe dessa lista Esse aqui não é Barato de manter E não é fácil de manter É o carro mais polêmico Nesse sentido Mas por que que eu trouxe? Porque Pra quem tem o sonho De comprar esse carro E fica frustrado De tanta gente que fala mal Vai na versão a diesel E pesquisa bem antes Dá uma olhada Porque nessa versão aqui Muito provavelmente Você vai conseguir ser feliz Cara Eu vou falar pra vocês Sendo bem sincero Eu teria cara Ainda mais essa que eu vendi Que estava maravilhosa Motor 2.2 turbo diesel De 190 cavalos de potência Com 42,8 kg de torque Peso potência Na casa Dos 9 kg por cavalo Câmbios F9 HP De 9 marchas E aí vocês vão ver O consumo desse carro Vocês vão ficar de queixo caído Cara Vocês vão ficar de queixo caído De verdade E ele tem 1.715 kg Com porta-malas De 575 litros Gigante porta-malas Esse carro Faz um 0 a 100 Na casa dos 8 segundos E agora chegou a hora Meus amigos Estão preparados Para saber o consumo Desse carro? Na cidade Ele faz 9,5 por litro Sério E na estrada Ele chega a fazer 14 por litro Pensa com carinho E analisa Essa versão aqui Porque eu de verdade Acho que poderia Valer a pena sim Mas e aí turbinados Qual carro dessa lista Vocês teriam coragem De pegar? Olha só Trouxe muita coisa boa aqui Uma dose bem grande De emoção Nesse último carro Mas Ótimas opções Para você Diz aqui para mim Nos comentários Aproveita e já confere Esses dois vídeos Que eu vou deixar aqui Uma lista bacana E polêmica também Com 5 carros Para você ficar esperto Tem até Hilux aqui Vem conferir Para você entender E aqui Mais uma lista Muito legal Para você Que quer um sedã Mas não aguenta mais Vescivic No seu condomínio No seu emprego Na sua empresa Onde você está Então 5 carros excelentes Para você fugir do Civic Dá uma conferida aqui depois Beleza? Bom turbinados É isso Fiquem bem Fiquem com Deus E até a próxima